a gente as coisas tudo que rola aqui né todos os acontecimentos ontem aqui é a vista do diogo lembro que tá falando na resenha do apartamento é para isso eita paulistana vem tudo aí pit mais coisa vai aí volta aí é meu filho tudo que a gente veio da televisão rola que tempo todo as passeatas coisa vai vazia vazia é interessante né menina é interessante e toda vez que uma bichona grandona né meu Deus eu vim no interiorzinho tão pequeno nicho gente arrasta aqui para cima vai começar agora o pod delas e aí gente como vocês estão perguntas aí gente vão devagar vamos com calma tá começando agora arrasta aí vamos e aí meus algodão doce hoje tá meio chatinho ver isso aí mesmo só tem que eu falo aqui nos histórias que eu tô para lá e para cá viu que eu passo muito tempo por lá e quando vem para cá já resolvo tudo viu como é que você tá tudo certo tá na paz não fique de boinha hoje viu nada nada tudo tudo né não vou que no vulgo a bisteca que eu queria eu comer eu vou dizer uma coisa vocês rapidinho não pega um pouco leve entendeu eu acabei de acordar certo não sei que verdade não é a capa não cara é o celular é o celular é o que eu vou falar sobre isso gente arrasta para cima começar o podcast aqui que é o que é o pó de pau um dos melhores aí do Brasil arrasta que vai começar a entrevista não assistiu tá bom e aí e acabou o vídeo agora com babau porque gente você sabe como que é gravar vídeo com babau né é tipo assim a gente tirar amanhã inteira são para gente gravar esses vídeos de tão duro que o bichinho é ainda mais para aprender a coreografia foi uma luta viu babau mas ele vem tomar café da manhã aqui é almoço é jantar virou virou é os irmãos fitidenses agora antes era um amigo fitidense agora é os irmãos mãe tia tem gente que a gente não dá a gente tem gente que dá dinheiro o melhor melhor da dinheiro do que da ousadia mas ele já é da família é né isso ele corda e pronto faz a cama lidão e o colchão é na família daqui a pouco tá dormindo aqui com o quarto é não meu filho mas não tem fastinho não viu eu sei disso jojo conhece a minha tia que ajuda lá que ajuda ela é muito ela é muito seririqueira que ela faz as astucias dela tem essa minha tia tá há 12 anos sem namorar sem fazer há 9 anos já batia real aqui para eles a senhora acha que todo homem é igual e é não todo homem não é igual não tem muitos homens que vale a pena ainda ela sofreu muito com o antigo relacionamento dela e ela não quer saber mais saber de homem a senhora pode encontrar um homem bonito mas por dentro principalmente mas que ele valorize que ele ama que ele respeite mas ainda tem muito homem bom no mundo mulher pare de ficar achando que nunca vai encontrar mais ninguém não ninguém mais vou arrumar qualquer um é só para dizer vou me deixar com ele e depois o que a gente vai se embora para lá e eu vou ficar ele vai ficar mandando a minha cara eu lembro mas a senhora há nove anos sem pimbá sem fazer nada maravilhosa olha eu não acredito eu não sei porque eu não acredito nesse seu olhar para mim você deve ter mexido tanto aí nessas partes ela só esqueceu que a última vez tinha um vibrador debaixo da cama dela quando eu fui a gente essa minha tia uma vibradora de todos os tamanhos e formas gente bichinha tá nove anos sem namorar mulher não precisa de nenhum homem para ser feliz precisa de dar umas pimbadinha né não juninho todo mundo precisa namorar minha gente todo mundo tem 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 coisa na vida que o remédio é só uma namoradinha não fazer a moita não nem ela também tá mas vai dar certo viu vou fazer um reality show aqui com a minha tia em busca de uma piroca e a patinha vai dar certo minha filha escrevam sim eu vou arrumar um homem para a senhora eu não quero nenhum homem não que eu não tô doente nem ela também tá doente não para querer nada de remédio mas tem dia que chega aqui apavorada doido atrás de gelo que não é que essa cara não tem ele pergunte para aquele que ela corre para o banheiro com uma roupa de gelo para aliviar o fogo né para baixar o fogo da periquita a senhora não vinha dar uma de mulher atual que não precisa de homens aqui no outro que a senhora deve muito fazer as suas brincadeirinhas viu não faço nada graças a Deus a ficar louco todo é que deve cinco filhos a única que deve cinco filhos tá vendo aí aí são sem vida que eu vejo o jeitinho dela agora ama namorado que as irmãs não gostam ela gosta de dobro da peça minha mãe tem inclusive eu acho que a minha mãe já deu até em cima de você ele foi não até não tá carente disse que agora tá quer ir porque quer atrás de um boy agora eu sou ciumento eu não vou querer minha mãe ficando com ninguém agora a licença maturidade não ainda mas eu quero que ela seja feliz né é o que importa não até não venha não meus amigo meu seu que eu já vi com conversa errada do lado da minha mãe eu bloquei todos o xagrã foi mesmo foi ela nem viu eu não vou dar a usadia eu não vou dar a usadia desse macho pai tá conversando com a minha mãe não é minha mãe mãe tá tá banda voou viu no segredo de maquiagem de hoje a gloriosa mamãe vai nos ensinar o que fazer para pele extra seca voltar ao normal voltar a ficar hidratada gente pode botar o pepino se não tiver o aqui e vem aqui vou dar um beijinho para dormir amanhã vou trabalhar vou gravar vocês vão ficar vendo aí o som bem beijo se aparecer tarde já sabe que foi